Fala pessoal, bom dia a todo mundo Esperando vocês chegarem no maior número aí nesse nosso bate-papo rápido agora pela manhã Bom dia André, bom dia Rose, Maite Bianco Pessoal, muito rapidamente a gente tem feito de tudo para seguir as regras eleitorais Como o próprio ministro do TSE falou recentemente, a gente joga o fair play Mas a esquerda continua esperneando, inventando um monte de coisa ao nosso respeito E ainda assim nós viramos réus Então, tudo isso que está acontecendo, eu tenho certeza que vocês acompanham isso E percebem com muita clareza também Nós somos acusados de tudo, tudo De preconceituosos, de intolerantes, de sermos violentos, de pregarmos o ódio E na verdade nós é que somos as grandes vítimas de sempre Não preciso nem falar, a gente já levou ovada, purpurinada, cuspe na cara Meu pai levou uma facada e ainda assim nós continuando, eles continuam sustentando Que nós é que somos as pessoas violentas Então eu queria, muito rapidamente, desmascarar o PT para vocês aqui nessa manhã Em primeiro lugar, antes de entrar no assunto dessa ação aloprada do Haddad Fala do meu caso específico, do meu WhatsApp Eu tenho uma linha de telefone, foi a que eu divulguei nas minhas redes sociais Inclusive o telefone agora não para mais Eu queria fazer uma consulta, já que a gente está com bastante gente na sala Quem é robô aí, dá uma curtidinha na live por favor Só para eu ver as curtidinhas subindo aqui do meu lado Quem é robô, dá uma curtidinha aí Agora quem é a caixa 2? Quem é a caixa 2, bota no coraçãozinho para eu ver quem é a caixa 2 Caixa 2, galera que é caixa 2, dá uma curtida também aí no coraçãozinho Então pessoal, os caras estão desesperados Tentam aí desqualificar todos vocês O Jair teve quase 50 milhões de votos Sem fake news Só mostrando a verdade sobre o que é esse lixo do PT O que é esse lixo dessas bandeiras que eles levantam Então os 49 milhões, quase 50 milhões de votos foram obviamente contra Essa forma corrupta que eles imprimiram aqui de governar o nosso país De respeitar as crianças em sala de aula De tratar bandido com carinho, flores e pombinhas da paz Que geraram aí pela incompetência e pela corrupção milhões de desempregados Foi por isso que o brasileiro foi lá e deu a resposta nas urnas Quase 50 milhões de votos para o Jair Bolsonaro já no primeiro turno Mas o meu caso específico Eu tenho uma linha de WhatsApp E como é que funciona? Eu não crio grupos de WhatsApp O meu número é colocado De uma forma totalmente a minha revelia Em vários grupos, em milhares de grupos de WhatsApp E eu fico feliz por isso Porque é senão que as pessoas querem interagir com a gente Agradeço a todos vocês Que incluíram esse meu número No grupo de vocês De uma forma totalmente espontânea Voluntária Totalmente descentralizada A nossa campanha foi assim Não tinha um comitê único Ou então vários comitês Não tinha vários comitês espalhados pelo Rio de Janeiro Já que eu sou do Rio Ou em outros estados também Os nossos candidatos é que levaram O nosso material de campanha Com o nosso nome e número juntos Vocês é que organizaram diversos atos Totalmente voluntários também E foram maravilhosos em cada recanto do nosso Brasil Não apenas nas grandes cidades e nas capitais E aí esse meu número Eu não estava nem conseguindo mais acessar ele, gente De tantos grupos que eu estava De tantos mensagens Quando eu entrava no WhatsApp Eu tinha dificuldade O WhatsApp tinha dificuldade até para atualizar Então eu já tinha alguns dias Que eu não estava nem conseguindo acessar o meu WhatsApp Porque eu não abria mesmo Eu estava bloqueado, estava travado Aí quando eu consegui abrir Que foi há dois dias Há três dias mais ou menos Apareceu a mensagem que meu número estava banido E segundo o WhatsApp Depois eles disseram que estava banido Por comportamento de spam Eu nem consegui abrir o meu WhatsApp E os caras me baniram por comportamento de spam Então já é uma coisa muito suspeita Olha, por que que logo o meu número? Será que é só porque eu fui incluído em vários grupos De uma forma voluntária? Olha, não sei nem quem são as pessoas São vocês que fazem a nossa campanha Não conheço todo mundo que está me assistindo nessa live agora Conheço alguns que eu estou vendo passar aqui Alguns conhecidos A grande maioria Eu não sei quem é Não sei onde mora Não sei o que faz da vida Mas são vocês que fazem a nossa campanha E não é porque acreditam só na gente Não é porque também acreditam no Brasil Então tudo que está acontecendo nessas eleições É em função da grande força Que vocês estão dando para o país e para a democracia Não tem outra explicação E aí o meu WhatsApp aconteceu Isso eu publicamente divulguei Eu quero a resposta oficial do WhatsApp Então o WhatsApp quase que instantaneamente Reativou o meu número Eu consegui ter acesso ao WhatsApp Mas também já não estou nem conseguindo usar Porque eu já estou em mais de 6 mil grupos Já fui incluído Então assim que eu conseguir fazer o meu WhatsApp voltar a funcionar Eu mando a mensagem para vocês Para alguns, né? Já que o próprio WhatsApp Eu acredito que é por causa da força do Bolsonaro Nessa plataforma Restringiu, por exemplo O encaminhamento de mensagens A no máximo 20 contatos Alegando estar combatendo a fake news E a gente sabe que não é isso Sabe que não tem nada a ver É para tentar reduzir o alcance dos conteúdos que a gente divulga Todos os conteúdos com a verdade É para combater o PT Não precisa ficar inventando fake news Os caras estão aí com uma série de problemas Escândalos Cabeça deles presos por corrupção A gente não tem que ficar inventando nada Eles próprios produziram todo esse conteúdo Que a gente agora só traz pela internet Uma verdade, bagulho A internet sem censura, né? WhatsApp Para que você quer me censurar? Qual a razão disso? Logo comigo? Faltando alguns dias para as eleições Faltando uma semana e meia Vocês cancelaram Baniram o meu número do WhatsApp Que história é essa? E a grande mídia cobrou uma resposta O WhatsApp só falou isso Falou que foi banido por comportamento de spam De um número que eu mal consegui usar Então é mentira Por que que me baniram? Quero a explicação clara para isso Meu número é particular Está aqui, ó Nunca foi usado para nada Não dei meu número para ninguém Empresa nenhuma usa meu número para nada Então, por favor, investiguem aí Os veículos da imprensa O próprio WhatsApp Porque foi o que aconteceu Apesar de que O meu WhatsApp está aqui já Com o número restituído Apesar de eu também não estar conseguindo usar Eu estou tentando Mas não estou conseguindo Utilizá-lo ainda E com relação à ação Que é o título dessa live aí, pessoal Essa armação que o PT está fazendo É muito suspeita E eu quero que o TSE investigue Inclusive uma possibilidade É uma possibilidade Eu tenho direito de imaginar isso Se a Folha de São Paulo Não está em colúdio com o PT Para desestabilizar Para desestabilizar as eleições É uma coisa a ser investigada Eu não tenho problema nenhum De um jornal seguir uma linha editorial Contrário a nós Faz parte da democracia Faz parte do jogo É assim que funciona mesmo Alguns são a favor Outros são contra Apesar de que no nosso caso A grande maioria A maioria esmagadora Dos veículos de grande mídia Serem contra nós A Folha de São Paulo Nem precisa falar Ela consegue Subverter tudo Ela consegue distorcer Qualquer coisa que a gente fale Até para fazer essa live aqui Eu tenho que tomar um cuidado danado Mas daqui a pouco Vão querer me acusar De estar censurando O veículo de imprensa E quando não é nada disso Eu quero que se investigue Quero que se investigue Qualquer acusação com fundamento E agora O que o PT fez aí Nessa ação maloprada Do falsedade O falsedade Ele já viu Que não tem chance De ganhar do Bolsonaro Se o Bolsonaro Fosse a debate O Bolsonaro ia ganhar Com 90% Contra 10% Do falsedade Porque se Ele ter a bunda Tão na janela Tanta Roubalheira Que as pessoas Que estão no entorno dele E que de fato Comandariam o Brasil No possível O governo do falsedade É que não precisa Ficar inventando nada Ele ia ser desmascarado Em rede nacional Como já foi várias vezes O Jair Bolsonaro Estava indo aos debates Antes de sofrer Esse atentado Contra a sua vida Não tem problema Nenhum de ir a debate Agora fica aí Esse mimimi Essa retórica Ah não quer debater Ah não quer não sei o que Ah ele tem medo de não sei o que Quem tem medo de que Falsedade Vocês que estão se borrando De medo De perder a boquinha De perder a tetinha E vão perder Vão perder Porque o povo brasileiro Já escolheu Que não quer mais o PT PT não PT nunca mais Se conformem com isso Não tentem ir pro tapetão Nessa ação aloprada Sem nenhum fundamento Para tentar desestabilizar o jogo Dar munição Para esses veículos De imprensa Que dão suporte Para essas mentiradas De vocês Eu vou ler aqui Para quem não leu ainda Um trechinho Dessa liminar Que foi negada Para o Falsedade Foi negada pelo seguinte Prestem atenção É Observo que toda A argumentação Desenvolvida Pela autora A ação do Falsedade Está lastreada Em matérias jornalísticas Cujos elementos Não ostentam A aptidão Para Em princípio Demonstrar A plausibilidade Da tese Em que se fundam Os pedidos E continua E o perigo De se dar O eventual provimento Em momento próprio No exame Aprofundado Que a regular Instrução assegurará Razão pela qual Amíngua Dos pressupostos Autorizadores Indefiro As postulações Cautelares O que que é isso Pessoal Está dizendo que Como é uma ação Sem nenhum fundamento Será que eles fizeram? Pegaram a reportagem Da Folha de São Paulo Anexaram Numa petição E protocolaram o TSE Ele falou Olha Seu fundamento é esse Desculpa Não tem nenhum indício De direito aqui Para fundamentar Uma liminar a seu favor Nego a eliminar Perdeu Falsiedade Perdeu Não adianta Querer nos vincular Alguma coisa O Jair Ele já deu provas Várias e várias vezes Eu sou testemunha De negar dinheiro Para sua campanha De milionários Pessoas de bem Que queriam doar Ali numa boa Porque acreditam No Brasil Porque não querem mais O PT Tudo declarado Meu pai falou Muito obrigado Não quero assim Se ele quisesse A ajuda De empresário Como vocês acusam 12 milhões De contratar Uma empresa Para distribuir Em massa Conteúdo Contra o PT Pois já tinha aceitado Esse recurso Lá atrás Para fazer tudo Bonitinho Declarado Então não tem nexo Não tem Nenhuma Fumaça de realidade Que vocês querem fazer Contra o Bolsonaro Para de querer Ficar inventando Uma narrativa Porque isso é Choro de perdedor A falsedade Isso é choro De perdedor E fica feio Perder assim Não é boa Perde com dignidade Perde tentando Mostrar as suas qualidades O que você tem A oferecer para o Brasil Diferente do Lula Não tem nada Isso é um lixo E o População Já deu a resposta Para você Nas urnas Jair Bolsonaro Com 8 segundos De TV Teve quase 50 milhões De votos Acho que agora Tem algum motivo Para deixarem de votar No Jair Bolsonaro E votar em você Seu lixo Seu mentiroso Então por favor Joga o jogo limpo Para de ficar inventando Quem mais sofre Com fake news Somos nós A gente tinha aqui A nossa preocupação Diária Tem até agora Nessa Radafino Vai se intensificar De combater mentiras Que vocês produzem Tem aí Foto minha Com a camisa Nordestino Volta para aqui Movimento Do Flávio Bolsonaro Para os nordestinos Voltarem para casa Que aqui em janeiro Não é lugar deles Não precisa nem falar Quem foi que inventou Essa fake news Vocês já imaginam Quem seja Choro de perdedor Foi espalhado No Nordeste todo Que o Jair Bolsonaro Ia acabar com Bolsa Família Ia acabar com 13º Com férias Com dias de trabalhistas Mentira Tempo inteiro A gente tem que ficar Justificando a coisa Que a gente não fez A Bolsonaro É a favor de mulheres Ganharem menos do que homens Mentira Nunca teve isso Você acha que ele ia falar Imbecilidade Desse O absurdo Desse É defender isso Claro que não Mas tem gente que acredita Essa história De que a gente contratou Empresas para divulgar Notícias em massa E tal De uma forma ilegal Caixador do Bolsonaro Nosso caixador São vocês Que fazem a campanha Voluntária para nós Vamos lá Vamos supor Que seja verdade aquilo Vocês receberam De algum número desconhecido Um conteúdo Contra o Haddad Vocês conhecem Alguém Que recebeu Algum conteúdo De um número desconhecido Com Essa Esse um vídeo Uma foto Uma fala Contra o Haddad Um fake news Eu não conheço E olha que meu número Aqui está Está no mundo Não recebi nada Cadê a materialidade disso Cadê o envio em massa De que Aonde está Não tem Não existe Ninguém recebeu Uma De um número Não identificado Como esse Como as empresas Fazem Que mandam De um número Que você não tem Na sua agenda Telefônica Você recebe lá Você recebe lá Não identificado O autor Não tem Mostra um print Aí Falsiedade Instrui A sua ação Com provas Contra nós Folha de São Paulo Foi na quinta-feira Que vocês fizeram Essa denúncia Hoje é sábado Hoje é sábado Cadê o contrato Quem foi Que contratou Com a empresa Que distribuiu Essas mensagens Em massa Cadê o conteúdo Delas Cadê Tem nada Vocês jogam Um negócio E que se exploda Então acho que o TSE Tinha que investigar Também Se não há um Com o Luio Da Folha De São Paulo Com o PT E vocês percebam Uma coisa Tem alguns partidos Que adoram Se dizer democráticos Que não concordam Com a roubadeira Do PT Mas são Tudo Da costela Do PT Qual foi a ação Que o pessoal Entrou O pessoal Entrou com uma ação Segundo o próprio G1 Matéria publicada No G1 Para Suspender O WhatsApp Até o domingo Das eleições Por que Não foi o PT Que entrou Entra uma linha Acessória dele Mas não dá margem Não Você rotulado De estar censurando De fazer perseguição Pessoal Quebra o meu galho Entra com a ação Você aí Eles entram Se prestam Esse papel Por querer censurar O WhatsApp Até as eleições Esses caras Que dizem Defender a democracia Você acredita nisso? A liberdade De opinião Você que trabalha Com o WhatsApp Por exemplo Tem o seu O seu ganha-pão Com vendas Pelo seu WhatsApp É isso que o pessoal Quer fazer Quer acabar Com o seu ganha-pão Você quer se comunicar Com a sua família Tem um parente distante Para falar Pelo WhatsApp O pessoal Quer acabar Com a sua comunicação Tudo por causa De medo De perder o poder Então percebam Quem está incomodando É ver o PDT E entra agora Com uma ação Para Com base nessa Fake news Da Folha de São Paulo Tentar Tirar o Bolsonaro Do segundo Por e botar um sino Caraca Meu irmão Inacreditável Os caras Não tem limite Que vergonha PDT Eu acho que Até o Ciro Ia ser contra Uma ação dessa Que é vergonhoso Perde no voto Que é ganho Papetão Cara Esse maluco Não tem limite Chega a ser engraçado Chega a ser engraçado Você que é robô Dá uma curtidinha Para mim Só para ver a quantidade De curtida Que aparece aqui Você que é robô Ou caixa 2 Você escolhe O que você quer ser Cara Obrigado galera Não tem lógica O que eles tentam fazer Com a gente Então com toda tranquilidade Eu venho aqui nessa manhã Com esse sorriso Aqui no rosto Com essa tranquilidade Para falar para vocês Que não existe absolutamente O que a gente tenha feito Que não siga as regras Das eleições Nós respeitamos A legislação eleitoral A gente sofre perseguição Por parte De alguns Da grande mídia No entanto A gente tem isso aqui Nessa manhã Quase 20 mil pessoas Bateram um papo comigo Na manhã Aqui no Rio Está um sol Porque estão interessados Em mudar o Brasil Então assim Não tem o que eles possam fazer Eles estão já construindo Uma narrativa Para derrota Que eles sabem Que vai chegar E vocês tem uma tranquilidade Que eu estou afirmando aqui Que da nossa parte Não tem nada Nada Absolutamente nada De irregular Que nós tenhamos feito Nas eleições É pelo contrário O Jair Meu pai Está pagando um preço Muito alto Por querer Bater de frente Com esse sistema Por acreditar Que dá para fazer Política de uma forma Diferente A gente sofre A gente sofre A família sofre Perde um pouco Mais da privacidade Enfim Mas isso está no pacote Esse é uma coisa Que a gente já sabia Que ia acontecer E eu fico grato Por isso Gente Quando eu saio na rua As pessoas As pessoas Esperem para tirar Uma foto Comigo Essa é a parte Boa Imagina Que político Que não gostaria De estar Em uma situação Como nós De merecer Todo esse carinho Essa esperança Que vocês tenham A gente A gente sabe Da responsabilidade A gente pede a Deus Todos os dias Para corresponder Sempre a ela Sempre No que depender Da gente Vai dar certo O Brasil Vai dar certo Porque a gente vai fazer Diferente dessa cor Já que estava aí A gente tem Excelentes quadros Pessoas que tem O mesmo sentimento Que a gente E dá para enxugar A máquina E fazer o Brasil Funcionar Podem ter certeza Disso Como se Quatro anos Que a gente vai Conseguir dar Um cavalo De pau De 180 graus No rumo Que o Brasil Estava levando E ir na direção Certa a partir de agora Tá pessoal Então Só para concluir Isso aí Nesse final de semana Estão organizadas Várias carreatas Motociatas Por favor Compareçam Vão Vão com a bandeira Do Brasil Levem Uma blusa amarela Alguma coisa Que lembre O nosso patriotismo E participem Vamos dar A resposta Nas ruas Também De que a gente Não aguenta mais O PT PT Não PT Nunca mais A gente tem A oportunidade Agora De banir Aí sim Banir Nas urnas De uma forma De uma forma democrática Limpa Correta Esses caras Desistiu De ir votar Porque estava Porque estava Aquele tumulto Ali No local De votação Eu levei quase Duas horas Para votar Aqui no Rio de Janeiro Vi muita gente Indo embora Porque Não estava Disposta A enfrentar Uma fila Para votar Mas lembrem-se Lembrem-se Que é importante Voltar É confirmar De novo O voto No Jair Bolsonaro 17 Lá no dia 28 E convença Alguém Que porventura Não tenha votado A ir lá Confirmar O seu voto O voto De protesto Contra esse sistema Corrupto Que está aí É em Jair Bolsonaro Pode não ser O melhor dos mundos Para alguns Eu acho que ele É um cara O melhor de todos Está preparadíssimo Mas se você Não pensa assim Olha o risco Que o país Está correndo É com a volta Do PP A própria vice Do Falsiadade Já falou Que com uma cara De palma De tranquilidade Com um sorrisinho Cínico no rosto De que Indultaria Lula Vai soltar o Lula E com ele Imagina a quantidade Porque você não pode Indultar uma pessoa Ou seja Extinguir A punição Que foi dada Aquela pessoa Você faz De uma forma objetiva As pessoas Que cometeram O mesmo tipo de crime São beneficiadas Por esse ato Da presidência Imagina Todo mundo Que a Lava Jato Por anos e anos Investigou Provou Que tinha Culpa no cartório Que estão presos hoje Vamos para a rua Vai ser A vergonha mundial Para o brasileiro Se o PT Chegar no poder E botar Essa galera toda De volta A comandar O nosso país De uma forma Totalmente impune Acabou a moral Acabou qualquer Lapso De correção De seriedade No nosso país Se o PT Chegar ao poder Então pessoal Obrigado a todo mundo Vocês Robôs e Caixa 2 Para o Bolsonaro Marqueteiros do Jair Vamos usar essa hashtag Pessoal Marqueteiros do Jair Muito obrigado Por tudo que tem feito Por nós Mas principalmente Por tudo que vocês tem feito Pelo nosso Brasil Vai dar certo E eles vão ter que engolir A gente E a gente vai mostrar Como é Que se faz Política De uma forma decente De uma forma correta Para fazer O nosso Brasil Voltar A andar para frente Com força E nos dar muito orgulho Aqui dentro Em todo o cenário mundial Tá bom? Pessoal Grande abraço a todos Fiquem com Deus Brasil acima de tudo Deus acima de todos